Música Boa noite, o programa de hoje traz o cantor e compositor mineiro Christoph Silva Em apresentação no projeto Uni Música 2009, série Cancionistas Música de Hoje O artista fala sobre sua parceria com a Kelly K E sobre as influências que recebeu ao longo do seu trabalho Que é considerado parte da nova música popular brasileira Ele também destaca a importância de participar de um projeto como Uni Música Participar do Uni Música, para quem compõe canções no caso desse projeto Do tema desse ano É meio que uma coroação de um processo de aproximação do público E de reconhecimento não somente por parte deste Mas por parte de quem pensa a respeito do que é feito nessa área da cultura E tornar-se cancionista no Brasil é passar a pertencer a uma linhagem Uma linhagem secular E o Uni Música, por sua tradição, ele ampara e ilumina essa linhagem já há bastantes anos Então, quando um cancionista mais jovem, né, numa carreira em estado ainda de... Está sendo alavancada, assim, né Consegue participar de um evento que é aberto por Arnaldo Antunes Encerrado por Lenine, né Isso dá uma confiança de que a gente pode ainda continuar investindo Continuar insistindo em procurar fazer alguma diferença E trazer alguma contribuição para essa linhagem tão vasta Essa genealogia da canção que é tão rica no Brasil A CIDADE NO BRASIL Toda vez que venho ao mar Me lembro de um deserto Só areia, areia, areia e ar Como elemento Toda vez que venho ao mar Me lembro de um deserto Me lembro de um deserto Água, areia, areia, égua e ar Um contém e o outro vem Toda vez que fico só é como se Navegar-se em mar aberto Cruzasse um deserto, beijia o centro Só assim me oriei Você pode morrer de sede tanto no mar Quanto num deserto Você pode cair na rede e se perder Achando que está no mundo certo Você pode morrer de sede no mar ou num deserto Você pode cair na rede No mar O oásis 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 no mar O 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 Não quero que ninguém me louve no Louvre Eu quero a palavra que leve pra lá do louvor Não quero que ninguém me louve no Louvre Eu quero a palavra que leve pra lá do louvor Pra lá da bala com o mundo a palavra vai Pra lá da bala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Não quero que ninguém me loupe, meu povo Sou livre, eu quero a palavra que leve pra lá do louvor Não quero que ninguém me loupe, meu povo Sou livre, eu quero a palavra que leve pra lá do louvor Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Palavra que cai, feito mal na luva Que valora, fala E cala fundo na alma de quem não cala Não há palavra diva, sim, é divina e viva Não há palavra dúvida, sim, é palavra ativa Não há palavra diva, sim, é divina e viva Não há palavra dúvida, sim, é ativa Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai Pra lá da vala com o mundo a palavra vai A palavra velada que uma nuvem leva Mas a palavra errada que desfaz a merva Ela é costurada, raiva, ela é meio estrela e treva Não há palavra cova, a minha laciva é nova Quero a palavra vida, quero a palavra prova Quero a palavra viva que mostra viva Quero a palavra velada, para colar Eu acho que existem as influências como numa arte Pensemos assim, existem as influências de base, as influências que são da raiz E eu sou de Minas Gerais Então eu cresci, aprendi a tocar violão lá pelos seis anos Escutando a música do Clube da Esquina E muito ao lado do Clube da Esquina estavam os cancionistas contemporâneos desses Então assim, Gilberto Gil, Caetano Veloso, especialmente esses dois Estavam ali compondo como se fizessem parte do mesmo grupo E de certa forma o projeto do Clube da Esquina é uma outra realização do projeto da Tropicália Da mistura que a Tropicália propõe A Tropicália propõe muito mais em termos de mistura Porém a junção, por exemplo, da referência dos Beatles com uma coisa brasileira No Clube da Esquina, até na opinião do próprio Caetano Veloso, se dá muito mais firmemente, mais visivelmente Mas aí tem as influências ao longo da formação E a formação foi mesclada com a música erudita, porque eu me formei como violonista Então isso entrou bastante em ação nesse processo E até da música instrumental, portanto o Egberto Desmonte e o grupo Wakti formaram a minha musicalidade E nas antenas eu fui procurar as pessoas que realmente levam a canção para a fronteira Para um limite da experimentação Então tem o grupo Rumo, que é a mais forte influência, o Luiz Tati especialmente E alguns muito próximos deles, como o Itamar Assunção, o Zé Miguel Wisnik E pelo interesse pelos timbres e tal, tem toda a produção internacional Que eles estão sempre, até por condições materiais, mais à frente nesse sentido Então o Radiohead e Bjork hoje são as coisas que eu escuto mais, infalivelmente Desse de que de agora em diante Só guardo a tristeza na estante Sob a forma De fantasmas de papel Do féu de qualquer amargura Quero extrair a tintura Tão verde quanto a esperança Aprendi o mais doce brinquedo Que a vida sopra um segredo Nas folhas que o vento balança Que o vento balança Que as folhas que o vento balança E as folhas inventam o caminho Girando um retemoinho Tal como na taça o vinho Giram os casais na dança E a dança avança As sementes que seguem num lar transparente E encontram o solo mais quente O coração da criança Que abre as janelas de casa Que abre as janelas de casa E diz balançando as asas Que o nosso vizinho da frente É bem mais azul Do que a gente pensava É bem mais azul Tão, 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 tão Tão, tão, tão Decidi que de acordo em diante Só guardo a tristeza na estante Sob a forma de fantasmas de papel Quem pode, pode, todo mundo tem defeito Um pretérito imperfeito, quem perdeu pode se achar Se acorde, acorde, toda reza faz efeito Mas o santo insatisfeito pode até te derrubar Dançando um shot, uma morena no cancote Toda dança um pé de morte, pode até ressuscitar Dançando um shot, uma morena no cancote Toda dança um pé de morte, pode até ressuscitar Meu alimento é farol, de parafuso sou colado Com o cancote vou me naturalizar Com um shot e um muro, meu juízo Meu ataque é sem a luz, meu destaque é de rachar Bate no peito, retombando na batida Tambor com meia vida, meu martelo agarropa Bate no peito, retombando na batida Tambor com meia vida, meu martelo agarropa Com um shot, uma morena no cancote Toda dança um pé de morte, pode até ressuscitar Dançando um shot, uma morena no cancote Toda dança um pé de morte, pode até ressuscitar Meu alimento é farol, de parafuso sou colado Com o cancote vou me naturalizar Com um shot e um muro, meu juízo Meu ataque é sem a luz, meu destaque é de rachar Bate no peito, retombando na batida Tambor com meia vida, meu martelo agarropa Bate no peito, retombando na batida Tambor com meia vida, meu martelo agarropa Bate no peito, retombando na batida Tambor com meia vida, meu martelo agarropa Bate no peito, retombando na batida Tambor com meia vida A principal contribuição do Maquelin, com certeza, é a qualidade do trabalho dele com as palavras. Uma pessoa muito bem formada e que entende muito bem a diferença entre uma letra de música e outro tipo de texto qualquer. Sabe muito bem porque é um compositor que compõe as próprias músicas também. E a estética é outra, completamente diferente. Então, ter o Maquelin como parceiro é garantia de que eu posso continuar compondo até com ele apenas. Eu quis diversificar e convidei o Luiz Tati, que é meu grande mestre, para parcerias que foram apresentadas ontem também. E agora uma nova parceria que se inicia já com as cinco músicas que temos, que é o Mauro Aguiar, que é um carioca. Então, vai, aos poucos, estendendo o olhar para essas diferenças geográficas e culturais do Brasil. Mas a participação do Maquelin no meu trabalho é fundamental. Acho que 70% ou 80% do que eu faço é com ele. Música Fiar a pisar, tem fela acesa a rezar No castiçal A chama solar tem todo o seu nome natural E a lua que clareia, a rola pontual Com estela, o céu, a areia e a tela astral De todo lugar, a gente querendo banhar Os pés no sal Pra sinalizar, carregando o peito polar, coral Chegam na ideia, vem doar do ar Astros numa estreia magistral Louvam numa lua cerimonial Levam numa lua fenomenal Se o sangue deve dar uma garoa Potencial E faz-se ouvir a voz que toa um ritual Faz ver O que não pode ser Não dá pra ver Se não se entregar Se não desligar O que não pode ser Se o sangue perde e cai uma garoa Potencial E faz-se ouvir a voz que toa um ritual Me anavizar Me anavizar Em bela acesa Rezar O castiçal A chama solar Em todo o seu nome natural E a lua que clareia A rola pontual Com estela no céu 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 A CIDADE NO BRASIL Boa noite. O Especial Unimusica de hoje apresenta a segunda parte do show do cantor e compositor Christoph Silva. O artista fala sobre suas parcerias e divide o palco com o violinista Wagner Cunha. Christoph também analisa a relação entre música e canção e destaca a importância da letra na construção da melodia. O meu entendimento de canção aproxima-se muito do conceito do Luiz Tati, um paulista que estuda a canção, além de ser um compositor singular. E é uma forma específica de expressão artística. Ela tem elementos musicais e tem elementos da linguística, mas se você usar algum critério só de um ou outro, você não consegue avaliar uma canção. Se ela é boa, se ela é ruim, qual o valor dela. Porque ela é autônoma, é uma forma única, singular, e que precisa conseguir o status que as outras artes têm, inclusive nas universidades. Inclusive, há uma faculdade que estuda exatamente isso em todas as suas nuances, todos os seus aspectos. Então, a canção, para mim, é uma forma específica de expressão artística. Agora, corajosamente, eu que me dediquei à formação musical desde criança, resolvi me familiar nessa outra forma, porque tem essa interseção com a música, claro. E tem outros que estão nas áreas das letras e também se aproximam. Então, eu uso o território da canção para nele investir tudo aquilo que eu aprendi em música. Então, eu, às vezes, estou dialogando com o universo da música erudita, dialogando com o universo da música instrumental ou da música eletrônica, mas reconhecendo que se a letra não permitir, nada daquilo vai acontecer. E a música vai ter dois acordes, como se tivesse sido feito ali na esquina por uma pessoa que só conhece dois acordes. E isso foi determinado pelo caráter da letra, pelo que ela diz, a sonoridade das palavras. Então, é uma forma muito específica que tem as suas exigências. E esse equilíbrio precisa ser treinado, passo a passo, pouco a pouco. Nossas falas sobram o véu da noite. Nossas falas sobram o véu da noite, Num fôlego extenso de quem não se cansa. Palavras voláteis se desencadeiam num trem Que inverte o sentido da dança. A terra expulsa a nossa presença, O ar estranha a nossa aliança, O fogo do sol com indiferença, Despe a inocência da noite, criança. O amor vigiava calado, O trajeto da lua pêndulo celeste, Olhando a cada sim que disseste, O impulso indizível de um coração parado. Ciente do desencontro marcado, Estilhaça o arco da promessa vão, O espelho dos povos repete calado, A luz azul que inicia amanhã. Nossas falas sobram o véu da noite, Num fôlego extenso de quem não se cansa. Palavras voláteis se desencadeiam num trem Que inverte o sentido da dança. A terra expulsa a nossa presença, O ar estranha a nossa aliança, O fogo do sol com indiferença, Despe a inocência da noite, criança. Larião, Larião, Larião. O amor vigiava calado, O trajeto da lua pêndulo celeste, Olhando a cada sim que disseste, O impulso indizível de um coração parado. Larião, 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 Larião. Ciente do desencontro marcado, Estilhaça o arco da promessa vão, O espelho dos povos repete calado, A luz azul que me cia amanhã. Então, é um sonho da gente viajar pelo Brasil encontrando as pessoas e convidando para participações. Mas essa foi efetivamente a primeira participação e a mais surpreendente e feliz possível. A gente teve uma passagem de som com alguns tropeços, dificuldades e tal, e foi chegando perto da hora do público entrar, a gente, bom, vai terminar, porque o público está aí. E o Wagner ainda não tinha tocado com a gente, ainda não tinha oficialmente apresentado o Wagner aos músicos. Então aquilo foi feito às pressas e eu nem avisei como seria para os músicos, como seria a participação dele. A maneira como ele entrou, colocou os músicos de pé, internamente, sabe? Colocou os músicos num estado de surpresa agradável, sabe? Que eles tocaram da melhor maneira possível, que soou as primeiras notas do violino. Então, assim, aquilo foi um impulso inacreditável, um encontro surpreendente e valeria por si só um momento, assim, de três minutos tocando com ele. Daquela forma já valeria viajar de Minas Gerais até Porto Alegre para isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto